Tudo tranquilo, a data tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe Original Chupa que chupa que chupa que chupa, 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 que chupa Passa a boca no meu pirulito, passa a língua no meu pirulito Passa boca no meu pirulito Passa língua no meu pirulito Eu vou chupar, eu vou chupar, eu vou chupar Seus pirulitos Eu vou chupar, 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 eu Bota na boca, bota na boca, bota na boca Faça a boca no meu pirulito, faça a língua no meu pirulito Faça a boca no meu pirulito, faça a língua no meu pirulito Tudo tranquilo, tudo tranquilo Ainda tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original Chupa que 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 ch Eu vou chupar, eu vou chupar, seus pirulitos Chupa, chupa, chupa Bethelito Eu vou chupar, eu vou chupar sempre eu lido Chupa que chupa que chupa que xupa que xupa que xupa bota na bota na boca Passa a boca no meu pirulito, passa a língua no meu pirulito Passa a boca no meu pirulito, passa a língua no meu pirulito